Então, pessoal, antes da pandemia, a gente trabalhava na Valentina Brigadeiria, que era a nossa loja, que muitos já sabem, e a gente não tinha esse costume de delivery. Tinha, né? O delivery, o pessoal pedia pelo WhatsApp, mas era muito pouco. Um pedido ou outro, o WhatsApp. E assim, o pessoal costumava ir buscar mesmo na loja ou consumir lá dentro da loja. Por ser cidade pequena, o pessoal preferia estar tudo muito perto do que pagar uma taxa, né? Não tinha esse costume de pagar motoboy. E, então, era assim. Aí, veio a pandemia. Chegou a pandemia. E eu fiquei desesperada, quase enlouqueci, porque daí eu falei, como que eu vou vender, se é na porta? E a gente foi obrigada a fechar por 15 dias. A gente poderia estar aberto, porque nosso NPJ era de padaria, confeitaria. Poderíamos estar aberto, mas, assim, os outros comerciantes, tipo, quem tinha sorveteria, quem tinha loja de doce, via a Valentina aberta e começava a denunciar. Não entendiam, até entendo eles, né? Que todo mundo queria estar aberto. Enfim, a gente teve que fechar por 15 dias. Aí, eu pensei, meu Deus, no primeiro dia, o que eu vou fazer pra manter essa loja, pra arcar com as nossas despesas, pra pagar todos esses funcionários? Daí, eu chorei, desesperei. Daí, eu falei, você quer saber? Eu nem tava na loja na hora, mandei uma mensagem pras meninas do atendimento, falei, pode postar, que a gente vai fazer entrega grátis. Daí, eu falei, só não sei como, nem que eu tenha que sair com o meu carro entregando de porta em porta, a gente vai fazer entrega grátis. Aí, o Leandro foi, teve a ideia de pedir uma moto emprestada pra um amigo, foi, e conseguiu uma bizinha, e a gente começou a fazer as entregas. A gente não tinha embalagem preparada pra isso, nada disso, mas foi num susto, vamos e vamos. E, deu tanto certo, o pessoal era tanto pedido, o Leandro passava, coitado, o dia inteiro em cima daquela biz, da hora que a loja abria, a hora que a gente fechava. Você, com 10, 15, pedido de uma vez, voltava, já tinha 20, 30, já voltava, meu Deus, foi uma loucura. Era o dia inteiro fazendo entrega, e graças a Deus, deu muito certo. Aí, o que aconteceu? Tinha pessoas que moravam mais afastadas, que tinham vergonha de vir na nossa loja, que a nossa loja era muito bonitinha, né, daí achavam que era chique, né, que era caro. E daí, com isso, da entrega grátis, começaram a pedir. Então, a gente atingiu muito cliente novo, que, por inocência de achar que iria pagar mais caro, que era caro, que era chique, que eu tinha vergonha, a gente quebrou essa barreira com esses clientes. E foi um sucesso, sucesso garantido.